E aí, galerinha do mundo do Steel Frame, tudo bem com vocês? Helena, sua dama do gesso, passando por aqui. E eu tô com um convidado super especial. O Alex da Metals. Ele fabrica máquina. Você acredita nisso? Pois é. Sabe as máquinas que fazem esse perfil de aço que a gente tem aqui ao redor? Ele fabrica essas máquinas. Ele faz máquina pra perfil de Steel Frame, de Drywall, de Steel Back, né? Steel Back. O que faz de máquina que você faz? Tudo que tá relacionado à construção civil. Tudo, da construção civil. Tudo, tudo. A gente atende outras áreas também. Rodoviário, temos a Randon, atendemos até a CSN. Mas o nosso forte hoje é o Steel Frame e o Drywall. É mesmo, é? Tá vendendo muito? Ah, vender é complicado, né? Mas tá indo bem. Muita manutenção, muita peça. Faz parte, né? Mas vai indo bem. E você sabe o que é o mais legal da gente ter ele aqui? É que ele é prova-vivo de que o mercado tá crescendo, né? Exato. Senão você não tinha que ler isso. Exato. Quer ter uma proposta imbatível que vai fazer você fechar todas as obras? Clica aqui embaixo. E há quanto tempo a gente comprou uma máquina pra você? A primeira máquina? Nove, dez anos, né? Já tem. Tem isso daí. Já tem uns dez anos. A primeira, né? Na verdade, lá com vocês nós temos, eu acho que é... Onze máquinas ou... Quatorze... Onze máquinas. Onze máquinas. Nem eu tinha esse número, gente. É que é muita máquina lá na gente. Ou mais, porque nós andamos desligando algumas. Mas é isso daí, são onze máquinas. E você vê muita gente comprando máquina, entrando no mercado, como é que tá isso? Tem muita procura. Mas acreditar que nem a Jeep Steel, o José e o que vocês acreditam, é mais vocês mesmo. É. Muitos querem entrar, se aventura, começa e para, mas permanecer e ficar que nem a Jeep Steel, o grupo tá, é vocês. Tiro o chapéu e admiro muito o trabalho do José. Não é pra me elogiar aqui não, pra contar de você também, da máquina. Não, as máquinas... Eu gosto de elogio, né? É. Eu não gosto de elogio. As máquinas vai bem, mas... Mas que é muito tempo, né, Alex? É. Alex, eu tinha nem cabelo branco. É, agora eu tenho um monte. Já nem filho ainda, eu tenho dois. É verdade, ó. Mas é isso daí, eu acho que a caminhada do Steel Prime e do Drywall, eu vendo... Você tem intenção nisso? Você fez uma máquina de Steel Prime também agora? Muito. Não, fizemos bastante já, mas agora nós mudamos o conceito e trouxemos um conceito mais próximo do que seria uma máquina americana, né? Aquela de CNC, né? É. Então nós trouxemos mais esse conceito. E você fez ela toda aqui no Brasil mesmo? Toda aqui, toda na empresa nossa. Olha só que legal, gente. A tecnologia toda nossa. Pessoal que acha que não é só coisa de gringo, não. A gente tá aqui no Brasil também, o pessoal desenvolvendo maquinário, tecnologia, pra gente conseguir evoluir no mercado, né? Exato. Fundamental. Eu vou passar o link pra Helena, daí ela coloca no site aí pra vocês no futuro dar uma olhada. Mas não entra não que você fica apaixonado e quer comprar tudo, tá? Eu sou de novo falar isso. É verdade, é verdade. Mas é isso daí, gente. A caminhada do Drywall e Steel Prime, eu vejo que só tá... Tava gatinhando, agora ela tá levantando e tem muitos anos pela frente ainda. Mas vamos ver muitas gerações vivendo disso daí. Essa é a nossa visão. A visão lá da nossa empresa. E a empresa é em Limeira, interior de São Paulo. Lá que é interior. Lá interior. Lá interior, é. O que você acha que o pessoal do interior acredita nas tecnologias, não acredita? Porque tem muita gente falando, ah, eu sou do interior e aqui é muito mais difícil. Você acha que isso é válido? Na verdade, no interior tem um mito, né? Que o pessoal quer sentir, ou alvenaria e tudo mais. Mas é esse mito que nós vamos ter que quebrar. Eu, a Helena, o José, é nós que temos que quebrar as novas gerações. Temos que mostrar que não é na alvenaria mais, que evoluiu, né? Essa é uma visão que nós temos já há algum tempo. E eu vim hoje aqui pra conversar com o José Helio, pra gente tentar ver alguma coisa. Ele tá levando alguma casa, mostruário lá pra cidade. É mesmo? Exato. Nós temos terrenos, temos locais em estratégia na cidade, pra gente conseguir levar o nome de vocês pra lá. Porque se vocês forem pra lá e conseguirem vender, ótimo. Ótimo. A ideia de maquinário tá junto, mas distinto da realidade de vocês. Não tem indústria, não precisa de maquinário, né? Sim. Se não, não é indústria. Não é indústria. Mas nós estamos com a ideia de tentar levar, sim, junto com vocês, levar um mostruário pra lá. Ah, e viu, galera? Vocês estão curiosos, próximas casas, a gente tem o prêmio Limeira, será que sai? É certo. Então, gente, só que a gente é o Alex aqui que veio visitar a gente e o Alex. E que é um cara super esperto, entende tudo de máquina, tecnologia, tudo que vocês possam imaginar, ele, esse cara, ele tá fazendo, tá? Obrigado pela tecnologia. E ele é prova viva que o mercado tá crescendo e é saudável, né? Exato, saudável e vem evoluindo, né? E tá evoluindo. Tá evoluindo. Só que o que nós precisamos no Brasil, que eu enxergo, é mais escudo. As pessoas não estudam. Não estudam, né? Eu falo isso até hoje. O que que acontece? A pessoa pega, vai lá e compra 10 F530 e 4 tabiques e acha que conseguiu fazer um negócio. E não faz dentro das normas. O que eu vejo é que a Jeep Steel trabalha exatamente dentro da norma, o aço normatizado, a forma de montagem, é tudo normatizado. Então, se você quer fazer uma casa, não vá se aventurar a fazer com quem nunca fez ou vai ser a primeira casa. Pega aqui o contato deles, entre em contato com eles, pode fazer de olho fechado, mas assina embaixo. Mas não se aventure a fazer com qualquer um, pra não chegar lá na frente e falar, puxa vida, a casa de Steel Premium não presta. Essa é uma dica. Show! Ficou com a dica, viu? É muito bacana. Então, galera, grandes beijos, curta, se inscreva, tem dúvida sobre máquina? E acho que eu tô te enrolando aqui, que o Alex é meio mentirinho. Não, cara, deixa o comentário aqui embaixo. Tá com dúvida de como é que funciona? Olha só, ele vai ter uniformizado, que bonito. Deixa o comentário aqui embaixo, se eu não souber responder, eu passo pra ele e ele responde. É muito importante. E se você não é inscrito ainda, não deixe de se inscrever pra saber todas as novidades sobre a tecnologia do Steel Freight. Beijinhos, tchau, tchau. Boa tarde a todos e boa noite. Boa tarde a todos.